Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 27 de agosto, sexta-feira, como diz o jovem, né, sextou, deixa só eu puxar pra cá aqui rapidinho os nossos destaques, hoje os destaques estão meio tristes, né, porque o seguinte, o primeiro deles, olha só, é que foi sepultado ontem o corpo do mano, mano das porteiras, cidadão bastante, conhecido, uma pessoa que fez uma história de vida ali na localidade, tanto que ficou o nome mano das porteiras, ele faleceu ontem, nós publicamos a notícia e aqui é apenas uma nota sobre o sepultamento dele, né, e um vídeo onde ele mostra toda a sua animação, sua alegria e fica essa matéria como forma de homenagear com a seguinte manchete, né, foi sepultado na tarde de ontem, o corpo do homem que viveu promovendo alegria, né, minha amiga Lidiane Caetano, abração, abraço pra José Fran Souza, então tá aí gente, aí o sepultamento, né, e um vídeo mostrando a animação do nosso amigo mando das porteiras, no nosso segundo destaque, tá aí, são os números do setor Covid, que tem oito leitos ocupados, ou seja, tem oito pessoas na UTI do setor Covid, a gente pede a Deus que não, no espaço não há muito tempo a gente possa dizer que tá zero de ocupação, né, meu amigo Maurício, né, tomara que um dia a gente possa estar aqui dizendo que não tem ninguém na UTI do setor Covid e que tudo isso vai ser só lembrança do passado, com muita fé em Deus, muito embora a gente tenha que conviver com o problema, mas que óbitos, internações sejam as mínimas, vamos aqui para o terceiro destaque, a missa de um mês de falecimento dessa criatura maravilhosa, professora Yara Brito e a missa dela será amanhã aí tem todos os detalhes, minha amiga Jusceline Bacelar e na nossa contagem regressiva que foi feita ontem à noite indicando que faltam 19 dias para a nossa live, no caso a contagem de hoje, de 18 dias, então tá chegando a hora, minha amiga Jusceline nós queremos promover um evento muito interativo que possa ter a participação do maior número de pessoas e estamos trabalhando dia e noite para que a gente faça o melhor nessa live que vai comemorar oito anos desse trabalho que a gente faz aqui, tá bom? meu amigo Ivan Hélio só que nessa live a gente vai também contar um pouco da história pelo rádio, né, nós começamos no rádio então esse é o nosso quarto destaque, nosso quinto destaque tá aqui, olha só exatamente noivos juninos de Floriano representaram nossa cidade, nosso estado em concurso interestadual então é uma matéria interessante aí para as quadrilhas juninas que estão sendo resgatadas e de maneira já bem positiva, né Floriano sendo representado representando o Piauí lá em Sergipe tá aí a Marana Edna, o Suelho o secretário Régis e a nossa querida amiga Anísia Carvalho, uma criatura maravilhosa minha amiga Ivan e minha amiga Rayane para o nosso sexto destaque nós temos aqui a missa do sétimo dia do Dr. José Henrique que será hoje, né esse homem foi uma referência minha amiga Rayane Cardoso na pediatria aqui na nossa região além de um grande cidadão uma pessoa tranquila um cara simples Dr. José Henrique faleceu e hoje será a missa do seu sétimo dia vamos encerrar por aqui e já já todos esses destaques estarão modificados, tá bem porque aqui a notícia não para muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós minha amiga Leia Rodrigues Portal JC opa, tá dizendo que bom dia adoro assistir você opa, muito obrigado Leia muitíssimo obrigado mesmo, viu muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós Portal JC 24 horas com você a todos nós